Fala pessoal, bem-vindo a parte 2 desse vídeo. Se você não assistiu a parte 1, não deixe de procurar aqui no canal que a parte 1 está anterior. Esse daqui eu vou continuar falando sobre o AutoScale e eu também vou falar sobre o Elastic Load Balancer, que é extremamente necessário nessa situação, tá bom? Então vamos lá, não esquece de ir para o primeiro vídeo se você não assistiu esse. Então pessoal, eu parei em qual suporte a aplicação? Nem todas as aplicações estão preparadas para trabalhar com o AutoScaling. Por que eu digo isso? Como eu falei, a aplicação precisa estar dentro de... ela não pode estar com os dados armazenados dentro do servidor. Isso quer dizer que, se por algum motivo... então eu tenho dois servidores, vamos supor, esse daqui foi lançado pelo AutoScale. Então vou colocar três aqui para ficar o melhor exemplo, esse é dois. Aí se eu tenho uma aplicação que ela começa a armazenar dados que são importantes dentro da instância, aí já não é legal para mim. Porque se essa instância vier a morrer, né? Se eu matar ela por algum motivo, então fui lá e o AutoScale, na verdade, nem fui eu, o AutoScale foi lá e matou ela. O que vai acontecer? Minha aplicação vai falhar, porque ela está inconsistente, porque aquele dado era necessário. Então todos os dados que você precisar, você tem que evitar colocar dentro da CC2. Você tem que colocar em outros lugares, como por exemplo, o S3, o EFS. Você pode colocar em serviços de SMB, né? Que é um samba da vida. NFS, que no caso é um EFS. Você também pode optar por outros lugares. Ah, aqui eu dei exemplo de objetos, né? Objetos e arquivos. Mas se for banco de dados, a gente coloca no RDS, no DynamoDB e ou qualquer outro banco de dados. Aí você coloca onde você quiser. Mas o importante é você não colocar dentro da instância, tá, pessoal? Não dá para colocar, sem chance. Ah, então quando o cliente... Vamos supor, temos três servidores. Os três estão conectando lá. Quando o cliente 1 vier... Então tem um clientinho aqui feliz. Quando ele vier no servidor 1, esse servidor vai checar o dado aqui no banco de dados ou em algum lugar aqui. E ele vai retornar para o cliente. Se o cliente depois vier nessa daqui, ele vai continuar tendo o dado dele. Porque o dado dele está aqui dentro, está escondidinho aqui em algum lugar, está em algum desses lugares. No RDS, por exemplo. Aí se ele vier em outro, vai funcionar. Aí se lançar um terceiro servidor e o cliente vier aqui também, vai funcionar. Tá? Então aí funciona normalmente. Mas beleza. Então a gente sabe onde colocar o dado. E eu falei que o cliente, ele... Ele vai saber aonde ir. Nesse exemplo. Eu falei, ah, o cliente vem nessa primeira. O cliente vem nessa segunda. O cliente vem nessa terceira. Mas na verdade, o cliente não quer saber se ele vai na primeira, na segunda, na terceira. Eu não vou falar que esse daqui é o www.site1.com. E esse é o site2.com. E esse é o site3.com. Impossível, né? Imagina, ele fala, ah, o 2 está lento, eu vou para o 3. O 3 está lento, eu vou para o 1. E assim por diante. Não funciona assim. Então você tem que configurar um outro layer que te ajuda com isso. Então a pergunta que eu coloquei aqui é, como rotear o acesso do cliente? Então como que eu faço isso daí? Eu vou até... Vou começar aqui, vou abaixar um pouco essa imagem. Então beleza. Nós temos um... Auto Scaling aqui. Que é aquele desenho que vocês viram lá na primeira aula. Aí esse Auto Scaling, ele está lançando esse E2. E ele é o responsável por cuidar da ZC2. Ele vai criando e terminando. Mas você tem um site. E esse seu site se chama www.soufeliz.com. Esse sou feliz é o que o seu cliente tem que acessar. Ele não quer nem saber onde a coisa está rodando. Ele vai acessar isso daqui. E como eu tenho certeza que quando um servidor for criado, ele vai resolver nesse sou feliz. Como eu faria isso daí? Tem uma outra coisa que se chama... ELB. Esse ELB, ele funciona, galera, muito bem com Auto Scaling. É nativo. Você aperta um botãozinho lá e ele já começa a se comunicar. Porque um não funciona praticamente sem o outro. Mas eles são coisas distintas. O Auto Scaling você pode usar sem isso. Mas claro que você tem que usar com ELB para ter aí os resultados que você precisa. Então tá bom. Imagina que o Auto Scaling ele é o responsável por ver quando vai subir e quando vai descer o servidor. Toda vez que ele vai subir e vai descer um servidor, esse Auto Scaling ele é responsável por informar esse ELB. Então ele fala, matei esse servidor com o IPX. Então ele fala, matei o servidor com IP1.1.1.1 Aí beleza, ó, então matei Aí ele fala de repente, ah, subiu o servidor 2.1.2.2 Aí ele vai avisando tudo o ELB O ELB, ele é um Elastic Load Balancer Ele é um balanceador de carga elástico Então você não precisa se preocupar com quantas conexões Ele atende de uma a mil, milhão de conexões, quantas você quiser Ele tem um CNAME Um CNAME, galera, é um ALIAS para um IP, né? Então o CNAME, ele vai ser um O nome dele que você vai registrar no seu site Então normalmente a gente coloca um site resolvendo para um IP Normalmente Então ao invés desse site resolver para um IP, você vai falar, ó Site, você vai resolver para esse CNAME Então você vai criar um ALIAS lá na sua ferramenta que você está usando Para fazer a configuração do seu domínio Onde você comprou ela E você vai jogar para esse CNAME Então toda a conexão que seus clientes Vários clientes fizerem Vai volver para esse site, sou feliz Aí esse site vai falar Vai olhar no DNS O DNS vai falar, ó, este é o CNAME Então você vai, na verdade, você vai resolver para esse cara aqui Para o Elastic Load Balancer O Elastic Load Balancer, ele vai receber a conexão Ele vai entender, né? Que veio por aqui Aí ele vai falar, quais são os servidores que eu tenho Baseado no AltScaling, todas as informações que ele passou Ele sabe Ele tem ali um, como se fosse um ARPzinho ali Que ele fala, ó, eu tenho quatro servidores Para qual que eu vou mandar? Aí ele fala, vou mandar para esse, agora vou mandar para esse Agora vou mandar para esse Agora vou mandar para esse Ou tem algumas outras configurações Às vezes manda mais para esse, para esse, para esse Tem algumas exceções aí Mas ele faz o balanceamento de carga Então ele, vamos supor, se tiver três servidores Ele vai entender Ele vai mandar para cá, para cá, para cá Para cá, para cá, para cá Aí o AltScaling matou esse servidor Ele vai avisar o ELB O ELB vai fazer um desregistro desse servidor da lista dele Aí ele vai mandar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá Tá bom? Aí tem outro detalhe Vamos supor que não é o AltScaling que matou esse servidor Esse servidor, por ele mesmo Ele começou a ficar defeituoso Ele morreu, sei lá, dentro dele lá Por algum motivo, a CPU dele chegou a 100% E ele falhou O ELB, ele também faz Health Check Health Check é uma checagem de um determinado componente da sua aplicação Você configura isso lá Então ele fica analisando se o servidor está bom Se ele está legal Se ele não estiver Ele simplesmente O ELB fala Ó, esse cara não está legal Eu não vou mandar mais requisição O AltScaling não me falou nada Mas eu não quero nem saber se o AltScaling me falou ou não Eu não vou mandar em ponto final Porque aqui, ó Segundo o meu Health Check Esse servidor não está reportando Então ele tira da lista dele E ele aparece lá para você Como erro Como algum outro nome Descrição sobre o que ele está encontrando Qual que é o problema E às vezes pode ser só uma comunicação temporária Aí eventualmente Esse servidor magicamente Sei lá Voltou ao normal Os 80 CPU Aí o que o ELB vai falar? Ele sempre fica checando, né? Todos Aí ele fala Ó, esse daqui não estava Não estava legal esse servidor Agora ele está legal Então Vamos voltar a mandar para ele Esse cara faz parte do nosso grupo Aí ele volta a mandar os dados Tá bom, galera? Então é assim que funciona Uma aplicação dentro de um AltScaling É isso que você precisa saber sobre o AltScaling E você precisa ter conhecimento Apesar de ser serviços diferentes Do Elastic Load Balancer Porque um não trabalha sem o outro Os dois são extremamente necessários Tá bom, galera? Então é isso aí Qualquer dúvida É só entrar em contato no meu site Tem o meu site no link da descrição Você entra lá Tem na parte de contato É só mandar alguma mensagem Aqui no canal também eu vejo bastante Se você quiser receber mais novidades Eu estou colocando vídeos aqui Pelo menos uma vez por semana Então não deixe de seguir Para o canal Para você ter mais informação Se você quiser também Eu tenho alguns treinamentos Totalmente gratuitos Que eu estou colocando no meu site Você pode entrar lá Na página inicial Ele já vai estar falando Um link Vai passar um link Para download Onde você baixa esse conteúdo Para você aprender Tá bom, pessoal? Então é isso aí Que eu tinha para falar Qualquer dúvida Estou à disposição mais uma vez E até a próxima videoaula Tchau Tchau